Nós temos hoje as câmaras OCR, que são câmaras de leitura de placas. Essa leitura de placa, em poucos segundos, ela passa para o computador essa informação e nós, consultando o banco de dados, sabemos se o carro tem queixa de roubo ou se o carro tem alguma irregularidade. Para se ter ideia, nós temos pouco mais de uma hora de operação e temos mais de 40 carros já apreendidos. Inclusive um com queixa de roubo. A sede, o foco dela é veículo roubado, mas os irregulares, com o apoio do Detran, a gente consegue retirar de circulação ou regularizar aquele veículo que está com pendência junto aos órgãos estaduais. Dia a dia a gente está na luta, na situação do combate a roubo e furto e no combate a situação de retirar de circulação esse veículo roubado ou furtado. E isso dá mais tranquilidade ao cidadão, dá mais eficiência ao nosso trabalho. E por isso que a avaliação até agora tem sido bastante positiva dessas ações utilizando as câmeras com leitura de placa, que são as OCRs.